Boa tarde, pessoal da Escola Professor Cordão, pessoal de sexto ano. Hoje é 19 de junho, quarta-feira, sexta-feira, né? Friday. E hoje eu quero dar uma olhada com você na tarefa que a gente recomendou na aula anterior. Logo na primeira questão, nós pedíamos o seguinte, na sua opinião, há necessidade do ensino da língua inglesa no ano que você está estudando? Deixa eu lhe contar uma realidade. A maioria das escolas da rede privada já tem uma experiência com o chamado ensino bilingüe desde a creche. Então imagina que o bebezinho de zero ano, a partir de zero ano, já começa a aprender também em inglês, tanto em português quanto em inglês. Porque a maneira como o nosso cérebro funciona é interessante. Quanto mais cedo nós somos apresentados a alguma coisa, mais fácil fica da gente aprender. Então, respeitando aí a idade, é importante que quanto mais cedo você conhecer uma língua, melhor. E, bem, quase tudo o que a gente utiliza hoje em dia, por exemplo, na tecnologia, tem termos da língua inglesa. Também os jogos eletrônicos que você utiliza, 99% eu acho, é escrito em inglês. Tem aqueles jogos que alguns amam e outros detestam, como o Minecraft. Ferramenta excelente para você aperfeiçoar o seu conhecimento de inglês. Então nós perguntamos se você teria alguma curiosidade. Tem muitas palavras que você se utiliza e que você nem imagina que são de origem inglesa, mas você usa de forma muito natural. Então, Instagram, Facebook, YouTube, que você fala Instagram, Facebook, YouTube, todas essas palavras são de origem inglesa e que entram no nosso vocabulário e nós passamos a usar sem problema nenhum. Deixa eu ver se você entende. Olha só, esse objeto aqui. Quem nasceu aqui no Brasil, olha para esse objeto e vai chamá-lo de caneta. Uma pessoa que nasceu na Inglaterra vai olhar para esse mesmo objeto e vai chamá-lo de pen. Então, caneta ou pen são duas palavras que vão tentar expressar o significado deste objeto. Ok. Aqui, as partes do rosto, por exemplo. Eyes, nose, mouth, thin, forehead, hair, ears. Bem, quem nasceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra, no país de fala inglesa, ele naturalmente vai olhar para essas partes do rosto e vai entendê-los assim. Você olha e percebe. Você vai chamar de quê? Olhos, nariz, boca, queixo, orelhas, testa, cabelo. Então vamos lá de novo. Duas pessoas analisando um rosto. Uma pessoa de fala inglesa, outra pessoa de fala portuguesa. Eyes, nose. Mouth, chin, ears, forehead, hair. Percebeu? Então, são curiosidades sobre a língua ou as línguas que a gente vai aprender. Depois eu pedi que você fizesse uma lista de palavras com as quais você já tem algum tipo de relação, já tem algum conhecimento. Aí é do seu vocabulário. Na quarta questão, nós colocamos três imagens, sendo que a imagem do meio é dividida em A e B. A primeira imagem. Que palavras eu associaria à primeira imagem? Traditional classroom, students e teacher. A segunda imagem, a cat, que é o Garfield. A 2B, o Oddy. Dog. Dog é o tipo de animal que ele é. A espécie de animal é dog. E o nome dele é Oddy. Garfield and Addy. Cat and Dog. E a terceira imagem, eu associaria aos termos digital classroom, students e computers. Então, nós temos aí a comparação entre a sala de aula tradicional e uma sala de aula um pouco mais moderna. E, finalmente, na quinta questão, para o vídeo não ficar muito longo, nós temos uma tirinha bem legal do George Sarnas. Ele fala assim, o bebezinho. Eu sou um neto digital, que significa que eu nasci na década de tecnologia, então isso vem natural para mim. Meus pais são imigrantes digital, que significa que eles podem aprender tecnologia, mas eles têm que trabalhar nela. E minha avó é um retardo digital, porque ela não sabe como usar um toaster. Bem legal, né? Então, veja só, o bebezinho está falando, eu sou um nativo digital, o que significa que eu nasci na era da nova tecnologia. Então, ela é muito natural para mim. Meus pais, segundo o quadrinho, meus pais são imigrantes digitais, o que significa que eles conseguem aprender a tecnologia, mas eles trabalham duro para isso, trabalham bastante para isso, têm muita dificuldade. E minha avó é uma, desculpe aí, é uma retardada, o pé da letra, digital. O que significa que, basicamente, ela consegue usar uma torradeira. E, finalmente, eu pedi para você treinar a pronúncia do alfabeto em inglês. A gente fez muito esse exercício no mês de fevereiro, então eu pedi para você fazer esse treino, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Até daqui a pouco.